Edu, deixa pra lá, Edu, na prancheta quem que ganhou? Os capitães eram o grego e o tamai Eu não lembro quem que era o assunto Eu vou lembrar da prancheta Caramba Eu acho que o tamai ganhou Tamai? Um falou que é o gregão, o outro E aí, Zaquinha, no meio dessa fumaça aí Quem ganhou? O que você vai fazer? Deixa eu ver o que você vai fazer Ah, tá bom, é isso daí Greco, greco O gregão ganhou? O gregão ganhou Deixa eu ver a prancheta, onde que tá a prancheta? Vira pra cá Quem ganhou a prancheta? Capitão, ó, capitão Põe ao contrário do que é aqui da sombra Capitão Aí, tá isso daqui É isso daí Capitão, gregão É isso daí Não veio e ganhou É isso daí Não precisa vir e ganhou É isso daí Fala, moia É isso aí Como é que tava a caçaça com o cravo? Nota 10 Nota 10 O Caipira tá reclamando de barriga cheia É A que mais se bebeu foi ele Quem? O Caipira O Caipira da Mãe A que mais se bebeu foi ele É isso daí